Olá, a presidenta Dilma Rousseff iniciou a semana na Espanha. Após participar da 22ª Cúpula Ibero-Americana, o programa Ciências Sem Fronteiras também foi tema de uma das visitas da presidenta Dilma Rousseff. Na última segunda-feira em Madri, ela teve um encontro com os alunos brasileiros que estudam em universidades espanholas por meio do programa. A presidenta também tratou da instabilidade financeira que a União Europeia atravessa. Os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia e Ronaldo Gomes. Na Casa Brasil, em Madri, estudantes brasileiros que participam do programa Ciências Sem Fronteiras encontraram a presidenta Dilma Rousseff. Entre eles, Ramon Martins. Ele está na capital espanhola há três meses. Faz o curso de Engenharia de Telecomunicações na Universidade Autônoma de Madri pelo programa, que financia o estudo com uma bolsa de até 12 meses. Eu pretendo terminar minha graduação e partir para uma empresa como trabalhador normal. Mas a minha ideia principal é, depois que adquirir certa prática, montar minha própria empresa. A primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Espanha continuou no Palácio da Moncloa, sede do governo espanhol. Dilma Rousseff teve uma conversa reservada com o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. Os assuntos foram as relações Brasil-Espanha e a crise econômica. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a Europa tem condições de sair da crise, mas para isso precisa combinar corte de gastos com crescimento econômico e combate à especulação do euro, a moeda única da União Europeia. Espero que, principalmente, os países aqui do mundo ibérico tenham a oportunidade de ter, eu diria, uma flexibilização maior no que se refere à forma de encaminhar a crise. Isso significa, não é que, significa, crescer e, ao mesmo tempo, construir as condições do ajuste no médio e no longo prazo. A presidenta Dilma Rousseff ainda foi recebida pelo rei Juan Carlos I, no Palácio Real, onde participou de um almoço. E depois discursou no Encontro Brasil no Caminho do Crescimento, que reúne empresários dos dois países. A consolidação fiscal só é sustentável em um contexto de recuperação da atividade econômica. Ao mesmo tempo em que observamos o estrito controle das contas públicas, aumentamos nossos investimentos em infraestrutura e educação. Ao mesmo tempo em que controlamos a inflação, atuamos vigorosamente nas políticas de inclusão social e combate à pobreza. E, ao mesmo tempo em que fazemos reformas estruturais na área financeira e previdenciária, reduzimos a carga tributária, o custo da energia e investimos no conhecimento para produzir tecnologia e inovação. Defendemos que as regiões em crise adotem uma estratégia que abra mais espaço para estímulos fiscais imediatos, escorados por planos de consolidação de médio e longo prazo. Defendemos medidas anticíclicas, principalmente dos países superavitários, que devem consumir mais, investir mais, importar mais e ser capazes de ajudar na adequação de todos os ajustes. Já foram concluídas quase 40% das ações previstas na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento até 2014. Um investimento de quase 273 bilhões de reais em obras finalizadas. O Programa de Aceleração do Crescimento investiu, até setembro deste ano, quase 386 bilhões de reais em obras de transporte, energia, saneamento, prevenção em áreas de risco, habitação e abastecimento de água, por exemplo. O valor representa cerca de 40% do investimento total previsto para até 2014. Das obras programadas para este período, 38,5% estão prontas. De novo, o PAC quebra recorde em relação aos períodos anteriores. Nós concluímos quase 273 bilhões de reais em obras e contratações, que corresponde a 38,5% do previsto realizar no PAC também até 2014. Dos mais de 272 bilhões de reais em obras concluídas do PAC-2, quase 27 bilhões de reais foram usados em 1.120 quilômetros de rodovias brasileiras, 459 quilômetros de ferrovias, 16 aeroportos e 14 portos. No setor de energia, o PAC-2 investiu nos últimos dois anos 87 bilhões. Os recursos foram usados, por exemplo, para aumentar a capacidade de geração elétrica no país. No setor de habitação, foram investidos 155 bilhões de reais para a construção de 953 mil moradias, financiamento de 780 mil contratos habitacionais e urbanização de 826 assentamentos precários. O PAC-2 também investiu quase 870 milhões de reais em saneamento, mobilidade urbana e prevenção em áreas de risco. Os investimentos em água e luz totalizaram 2 bilhões e 300 milhões de reais. Foram feitas mais de 330 mil ligações elétricas e construídos 447 empreendimentos para melhorar o tratamento e distribuição de água nas grandes cidades. O governo avalia que o PAC está conseguindo cumprir a missão de estimular o desenvolvimento econômico do país. De acordo com o Ministério da Fazenda, no terceiro trimestre deste ano, a economia cresceu 1,15% e com o PAC é possível ter expectativas positivas para o futuro. É importante que o Brasil tenha um programa de estabilidade econômica e um programa de crescimento como o PAC. É isso que fez a diferença nos últimos oito anos e é isso que vai fazer a diferença nos próximos anos. Mantendo o crescimento proposto pelo PAC, o Brasil vai conseguir dobrar sua renda per capita em até 20 anos. O PAC foi criado em 2007 e em 2011 entrou na segunda fase. O programa, dividido em seis eixos, foi criado com a ideia de contribuir para o desenvolvimento do país e melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Começou esta semana uma campanha que vai oferecer o teste rápido para detectar AIDS, sífilis e hepatites virais. É preciso apenas uma gota de sangue para saber o resultado, que sai em 30 minutos. A estratégia faz parte das ações que foram apresentadas na terça-feira para marcar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que acontece em 1º de dezembro. Os números são do Ministério da Saúde. Estima-se que no Brasil hoje existam 530 mil pessoas contaminadas com o vírus da AIDS. 217 mil estão em tratamento e 130 mil têm o vírus e não sabem disso. Por isso, o Ministério da Saúde vai fazer uma grande mobilização com ações nas ruas para oferecer o teste rápido. O teste é simples. Basta apenas uma gota de sangue e o resultado sai em 30 minutos. Além disso, a pessoa recebe aconselhamento antes e depois do exame. O teste já existe há alguns anos nas redes públicas de saúde, mas o governo quer aumentar o número de exames principalmente entre os brasileiros que vivem em situação de risco. O teste serve também para detectar outras doenças, como sífilis e hepatite. O foco da campanha é o público jovem, entre 15 e 24 anos, e os homossexuais. Se for der positivo, será encaminhado para aconselhamento, para o tratamento. Se der negativo, reforçar as ações de prevenção, tanto para HIV e AIDS, quanto para sífilis, quanto para as hepatites virais. A estratégia do governo é usar a mídia para sensibilizar as pessoas. Por isso, a campanha vai contar com divulgação nacional em TV, rádio, salas de cinema e internet. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, identificar e tratar o paciente o mais rápido possível é fundamental para a qualidade de vida do portador do vírus. Isso é muito bom para as pessoas, porque elas podem ter uma qualidade de vida melhor, reduzir os riscos de internação, reduzir o risco de morte, mas também é muito bom para interromper a transmissão. Porque quanto mais rápido a pessoa começa a se tratar, você reduz a presença do vírus no corpo da pessoa e com isso reduz o risco de transmissão. Para a mobilização nacional, o Ministério da Saúde enviou às capitais mais de 380 mil testes rápidos para HIV, 182 mil para sífilis, 93 mil para hepatite B e 93 mil para hepatite C. Divulgada pelo Ministério da Educação a lista de desempenho das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2011. Os alunos fizeram quatro provas objetivas, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos e matemática. Os melhores alunos da rede pública de ensino tiveram resultado superior no Enem de 2011, se comparados à nota média da rede privada. O Ministério da Educação considerou que os estudantes de escolas públicas com melhor desempenho correspondem à faixa de 12,5% dos mais bem colocados. Esse é o percentual que será aplicado nas cotas das universidades públicas a partir do ano que vem. Segundo dados divulgados pelo MEC, a nota média dos melhores alunos das instituições públicas ficou em 630 pontos, 61 a mais em relação à rede privada. Quando eu olho aqui 12,5%, eu tenho uma média muito superior ao setor privado e muita segurança que os melhores alunos da rede pública têm todas as condições de ter bom desempenho ao longo dos cursos que vão fazer através das cotas das universidades federais. O MEC divulgou apenas as notas das escolas que tinham pelo menos 10 alunos concluindo o ensino médio, ou com participação de no mínimo 50% dos estudantes. Segundo o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a metodologia serve para evitar distorções no Enem. Do total das escolas com estudantes participantes no exame, 88% eram públicas e 12% privadas. O ministro destacou que as notas obtidas pelos alunos não avaliam as escolas, e sim os estudantes. Eu comparar uma escola que selecionou 30, 40, 50 alunos com a outra que tem 500 alunos. Não dá para a gente comparar. E é porta aberta, quer dizer, o aluno que está ali no bairro vai lá e se inscreve e faz o curso. É difícil comparar. Mas, de qualquer forma, nós fizemos um ranking com os dados disponíveis, né, para que permitam o debate, mas com essas cautelas. Novos valores de indenização para quem aderir à campanha nacional do desarmamento. Agora, quem entregar a arma de fogo para destruição receberá de 150 a 450 reais, de acordo com o tipo e calibre do armamento. Antes, os valores variavam de 100 a 300 reais. Desde janeiro, 62 mil armas foram entregues no país. São Paulo lidera com 17 mil armas. Para o Ministério da Justiça, duas razões incentivam o desarmamento, o anonimato e a indenização, que é paga em 24 horas. Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Além de um espaço para experimentar ou comprar, o evento que aconteceu nesta semana no Rio de Janeiro, também ofereceu ao público uma oportunidade para conhecer e aprender sobre o nosso Brasil rural. Produtos da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, feitos por quem mora na região, atraíram a atenção dos visitantes. A culinária típica também pode ser conferida nesta edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Os 650 expositores negociaram cerca de 15 milhões de reais no evento, que atraiu 150 mil participantes. Na feira, o público também participou de debates sobre questões rurais. E para incentivar e ampliar a produção de alimentos orgânicos, e assim preservar o solo, a água e os demais recursos naturais, foi instalada uma comissão que vai elaborar a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O grupo é formado por representantes do governo e da sociedade civil. A meta é promover a participação da sociedade, tanto na criação, quanto no acompanhamento do plano e da política de agroecologia. O objetivo da Comissão Nacional é ter um espaço institucional entre governo e sociedade civil, entre o setor que produz agroecologicamente e os órgãos de governo que têm interface com essas questões, para debater esses temas e a gente construir políticas públicas mais adequadas e que permitam o avanço da produção orgânica e agroecológica no nosso país. Para o representante da sociedade na Comissão, Romeu Leite, a discussão com o governo é fundamental. O fato de termos aqui quatro ministros presentes hoje mostra o empenho do governo, mostra que o governo realmente está interessado em mudar esse modelo, mudar esse padrão de desenvolvimento baseado na agricultura química. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi criada em agosto deste ano. Entre as ações está a elaboração de um plano com metas e prazos. Também estão previstos a concessão de crédito, seguro e assistência técnica e pesquisa. A meta é aumentar a produção agrícola do país de modo sustentável. É uma comissão estratégica, nós entendemos, não só para a questão da produção de alimentos mais saudáveis, sem com menor carga de agrotóxico, com maior inclusão social, mas também em torno daquela questão que a gente tem, pode ser mais 20, de ter melhores padrões de produção e consumo. Para o governo, o produtor rural está preparado para assumir o desafio de produzir mais com sustentabilidade. Nosso produtor tem adquirido essa capacidade cada vez maior de se integrar com os demais órgãos e buscar cada vez mais qualidade. Com a instalação da comissão, tem início a elaboração do plano para aumentar a produção orgânica. A comissão vai estar presente nesses ministérios, acompanhando, cobrando, monitorando as ações que vão fazer o que? Vão estimular, primeiro, o plantio, o financiamento do plantio agroecológico, do cultivo agroecológico, vão cuidar da questão dos insumos, porque é muito importante hoje você ter aprovado na Anvisa, no Ministério da Agricultura, tanto os defensivos como os adubos que sejam agroecológicos, que sejam de acordo com o modo orgânico do cultivo, e ao mesmo tempo cuidar também dos elementos da comercialização. Mais acesso a programas sociais, regularização de terras, apoio para atividades rurais e educação para as crianças. Essas são algumas das medidas anunciadas na última quarta-feira para garantir mais qualidade de vida às comunidades quilombolas. Foi durante a cerimônia em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Atualmente, são mais de 200 mil famílias quilombolas em todo o país. O grupo de tambor de crioula Teodoro Freire abriu a cerimônia. Dançou e cantou para lembrar o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. Eu fui na festa do santo em Bahia. A Consciência Negra não é mais só o 20, né? Agora é a semana, é o mês de novembro, então todos os dias de novembro se celebra pelo país a questão da consciência negra. No evento foi anunciada a ampliação do programa Brasil Quilombolas. A presidenta Dilma Rousseff assinou decretos de interesse social em benefício de 11 comunidades em seis estados, que servem para dar início ao processo de posse da terra. Também foram entregues certidões de reconhecimento de 23 comunidades quilombolas do Piauí. E duas comunidades do Sergipe receberam títulos fundiários. Para mim, foi o maior prazer de eu ter resgatado essa forma dessa comunidade, que a gente está lá unido, lutando, e que a gente não tem acesso de ter a receber as nossas técnicas. Além da regularização, nós queremos que lá chegue o crédito, a assistência técnica, a energia, a água, os canais de comercialização e o Luz para Todos, quando o Luz para Todos nos chegou. E um acordo de cooperação para assistência técnica e extensão rural vai beneficiar famílias quilombolas do campo, com a ajuda de custo de R$ 2.400,00 para cada agricultor. Os produtores quilombolas que produzem produtos nas comunidades remanescentes de quilombos vão poder solicitar o selo quilombos do Brasil, que é um selo de identificação que será expedido junto com o selo de identificação da participação da agricultura familiar, o CIPAF. Outra medida anunciada pelo governo é a inclusão das famílias quilombolas em programas sociais de transferência de renda. A grande maioria dos quilombolas hoje já recebe Bolsa Família, mas nós não sabemos que são quilombolas. Então estamos iniciando uma ampla mobilização nacional para identificar essas comunidades e construir políticas que possam ser específicas e diferenciadas para as comunidades rurais. Outra preocupação do governo é com o currículo escolar dos quilombolas. Por isso, instituiu normas que orientam uma educação baseada nos valores históricos e culturais das comunidades. Nós operamos, digamos assim, com uma evasão muito grande de crianças quilombolas das escolas exatamente por processos, mecanismos de discriminação que essas crianças sofrem, por desconhecimento por parte da comunidade escolar, de aspectos da história, da cultura que devem ser reforçados na escola para que a criança quilombola também se sinta incluída. Fazer política social em nosso país significa atender a população que foi tradicionalmente afastada dos ganhos e das riquezas. Nós temos de combinar essa política ampla, social, como é o caso do Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, com políticas voltadas para ações afirmativas de raça e de gênero. E a nossa equipe foi conhecer uma comunidade quilombola em Cavalcante, município de Goiás, que fica a cerca de 300 quilômetros de Brasília, os Calungas. A reportagem é de Isabela Azevedo e Márcio de Andrade. Os quilombos surgiram no século XVI como grupos de escravos que se refugiavam na mata para escapar dos trabalhos forçados. Formado há 300 anos no norte de Goiás, os Calungas são a maior comunidade quilombola remanescente do Brasil. Até o início da década de 80, muitos deles ainda duvidavam do fim da escravidão. A fazenda deles colocava uma imagem negativa na cabeça das pessoas, principalmente daqueles mais velhos, para não aceitar serem se identificados com quilombola. Nos últimos 30 anos, o quilombo sofreu transformações. As cabanas de palha foram dando lugar às casas de alvenaria. Algumas têm até televisão, mas ainda há o que melhorar. O quilombo Calunga abriga mais de 8 mil pessoas. Metade das famílias recebem o Bolsa Família, mas muitos ainda estão em situação de extrema pobreza. O artesanato e a tecelagem são fontes de renda para as mulheres da região. Não é só aqui, essa tecelagem está em todo o sítio histórico. O Calunga está sendo reativado, a tecelagem. E para acelerar o desenvolvimento, foi aplicado na comunidade o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Tradicionalmente, os Calungas plantavam para o próprio consumo. Hoje, esses alimentos são vendidos para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em seguida, eles são transformados em merenda escolar. Antes de a gente ter essas oportunidades, a gente já produzia, mas era mais pouco, porque a gente não tinha quem comprar o excedente. E hoje, além da gente comer, é uma coisa pura e o excedente a gente está vendendo e colocando um dinheirinho no bolso para comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar um remédio, até dar uma passeadinha em algum lugar, se caso precisar. Outra ação do governo federal no Quilombo Calunga foi a construção de 157 casas. A casa de palha é o seguinte, tem todo o excesso de bichos contaminosos, excesso de facilidade para incêndio, então ela não oferece nenhuma segurança, como tem uma casa de arvenaria. Porque, assim, a gente, às vezes pessoas pensam assim, ah, mas os quilombolas não podem mudar a característica, mas não, pode sim, pode mudar de melhor para melhor, do pior para melhor. Ter uma casinha boa não é mudar a característica, não. A comunidade também se mobilizou por meio do projeto Calunga Sustentável. A ação promove diversos cursos, como fabricação de cosméticos com produtos locais. Um dos objetivos do Calunga Sustentável é ensinar a gente a andar com a própria perna, certo? A gente dá ali o caminho, né? Ali ensina como fazer e daí para a pessoa dar continuidade. O projeto recebe apoio da Petrobras, que disponibilizou mais de um milhão de reais para a iniciativa. Parte desse dinheiro foi investido em aulas de inglês. Eu estou aprofundando os meus conhecimentos, né? No inglês, estou aprendendo novas coisas que eu espero levar para a vida inteira, né? Em Genho 2, uma das comunidades do Quilombo, mais da metade da renda local vem do turismo por causa das cachoeiras e das belezas naturais da região. Para chegar até aqui, nós percorremos 5 quilômetros e 600 metros. Parte de carro e parte a pé. E o turista tem que ter muito preparo físico para aproveitar as cachoeiras aqui da região. O nosso destino é a de Santa Bárbara. É muito bonito e, ao mesmo tempo, é muito interessante que a gente sabe que tem uma história de anos atrás e aí acaba aproximando um pouco a gente da história. Eu não sei, é meio mágico. A Lei Áurea libertou os escravos em 1888. Mas até hoje, quilombolas como o seu Cirilo lutam para ser reconhecidos, não apenas nas páginas dos livros escolares, mas também na história que é escrita dia a dia. Daquele tempo para hoje, estou me sentindo jovem. A mesma coisa, o melhor do que é da minha juventude, né? Porque hoje a gente sabe de quem a gente procurar, nossos direitos, sabe o que é uma cidadania qualificada e coletiva, né? Então, isso para nós é, para mim, eu me sinto hoje como se fosse um jovem de 15 anos. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do Governo Federal. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.